Satisfação Satisfação É nova vida Eu com Jesus Sem alegria Sempre cantando A melodia Satisfação Sem fim Sim paz Real Sim gozo Na aflição Achei O segredo É Cristo no coração Satisfação É não ter medo Pois meu Jesus Virá bem cedo Logo em glória Eu hei de vê-lo Satisfação Sem fim Satisfação É ter a Cristo Não há melhor Prazer já visto Sou de Jesus Agora eu sinto Satisfação Sem fim Satisfação É nova vida Eu com Jesus Sem alegria Sempre cantando A melodia Satisfação Sem fim Sim paz Leão Sim gozo Sim gozo Na aflição Achei O segredo É Cristo no coração Satisfação É não ter medo Pois meu Jesus Virá bem cedo Logo em glória Eu hei de vê-lo Satisfação Sem fim Eu hei de vê-lo Senhor o seu nome É tão doce Para mim Atinge a minha alma Abrange meu ser Seu amor Em meu labutar Vejo a sua mão E sem me cansar Canto essa canção Ó grande amor Amor de Deus Que atinge o meu coração Ó grande amor Amor de Deus Que atinge o meu coração Senhor o seu nome é perdão Sim perdão Vem meu viver Meu falar Meu falar Meu caminhar Se o mundo mal Me quiser tragar Eu clamo bem alto Senhor Dê-me sua mão Ó grande amor 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 de Deus Que atinge a terra E o céu E o céu Ó grande amor Amor de Deus Que atinge a terra E o céu Pensei Pensei que findando Aqui Meu labutar Amor de Deus Ó grande amor Amor de Deus Que ultrapassa o véu Ó grande amor Amor de Deus Que me leva ao céu Ó grande amor Amor de Deus Que ultrapassa o véu Ó grande amor Ó grande amor Amor de Deus Amor de Deus Que me leva ao céu Com sua mão Cristo me sustém Sempre seguro me guiará De dia em dia Me guardará Com sua mão Cristo me sustém Se longo eu trilhar Cristo vai me ajudar Ele me sustém Com sua mão Cristo me sustém Sempre seguro me guiará De dia em dia me guardará Com sua mão Com sua mão Cristo me sustém Se longo eu trilhar Cristo vai me ajudar Ele me sustém Fim 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 Por luz do seu amor, firme nas promessas de Jesus Firme sempre, firme sim, nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus, meu mestre Firme sempre, firme sim, nas promessas de Jesus Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas, não irei falhar Vindo as tempestades a me consternar Pelo verbo eterno, errei de trabalhar Firme nas promessas de Jesus Firme sempre, firme sim, nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus, meu mestre Firme sempre, firme sim, nas promessas de Jesus Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus Firme sempre, firme sim, nas promessas de Jesus Firme sempre, firme sim, firme sim, nas promessas de Jesus Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus Neste mundo sozinho Não quero e nem posso ficar Pois ser Cristo é o caminho Sem Ele o que será? Mas ser Cristo comigo vai Para me guardar Sem Cristo comigo vai Nada eu hei que temer Os perigos da vida Querem a fé derrotar Vejo bem perto da lida Sem Ele o que será? Mas ser Cristo comigo vai Para me guardar Ser Cristo comigo vai Nada eu hei de temer Quando o fim dar minha lida Pelo das reprovações Estarei junto a Cristo Livre pra sempre serei Mas ser Cristo comigo vai Para me guardar Sem Cristo comigo vai Nada eu hei que temer Eu hei que temer Oh, meu Jesus, venho agora pedir-te Para ficar em meu coração A minha vida não tem mais tristeza Achei em ti salvação Perdoa os meus pecados, Senhor Dá-me tua mão, por favor Quero andar ao teu lado, Senhor Viver no céu do teu amor Oh, meu Jesus, venho agora pedir-te Para ficar em meu coração A minha vida não tem mais tristeza Achei em ti salvação Perdoa os meus pecados, Senhor Dá-me tua mão, por favor Quero andar ao teu lado, Senhor Viver no céu do teu amor Quão preciosas são as horas Na presença de Jesus Comunhão muito deliciosa De minha alma com a luz Os cuidados deste mundo Não me poderão mover Pois é Ele o meu abrigo Quando o tentador vier Quando o tentador vier Se confesso meus temores Toda minha imperfeição Ele escuta com paciência Essa triste confissão Com ternura repreende O pecado e todo o mal Ele é sempre meu amigo O melhor e mais leal O melhor e mais leal Se quereis saber Se quereis saber quão doce É com Deus ter comunhão Podereis então prová-lo E tereis compensação Procurai estar sozinhos Em conversa com Jesus E tereis na vossa vida Paz perfeita Graça e luz Paz perfeita Graça e luz Meio em ti Ó meu Senhor Meu eterno Salvador Meu eterno Creio em ti Ó meu mestre Creio em ti Creio em ti Ó Deus de amor Eu clamo a ti Ó meu Senhor Porque sou fraco E propenso a pecar Por isso te peço Para sempre Não deixe Senhor Eu fracassar Creio em ti Ó meu Senhor Meu eterno Meu eterno Salvador Meu eterno Creio em ti Ó meu mestre Creio em ti Ó Deus de amor Eu clamo a ti Ó meu Senhor Ó meu Senhor Ó meu Senhor Porque sou fraco E propenso a pecar Por isso te peço Por isso te peço Para sempre Não deixe Senhor Eu fracassar Que amei Como amor Que amei Que amei Que amei Que amei Que amei Foi ele que me ensinou a viver Foi ele que me ensinou a sorrir Sim, foi ele que me tirou a dor É só dele todo o meu amor Foi por nós que ele morreu na cruz Do pecado me tirou Jesus Minha alegria está nele agora Minha tristeza mandei embora Porque te amo, te amo, te amo, Jesus Eu te amo, te amo, te amo, Jesus Foi ele que me ensinou a viver Foi ele que me ensinou a sorrir Sim, foi ele que me tirou a dor É só dele todo o meu amor Foi por nós que ele morreu na cruz Do pecado me tirou Jesus Minha alegria está nele agora Minha tristeza mandei embora Porque te amo, te amo, te amo, Jesus Eu te amo, te amo, te amo, Jesus Jesus O livro de Eclesiastes Diz o sábio Salomão Convidando toda a mocidade Pra aceitar a salvação Debaixo do sol tudo é vaidade Lembra-te do Criador Nos dias da tua mocidade Pois ele é teu salvador Mocidade, mocidade Olhe sempre pra Jesus Mocidade, mocidade Por ti ele morreu na cruz Deus abençoe a mocidade No esplendor da sua luz Mocidade, mocidade Mocidade, mocidade Olhe sempre pra Jesus Mocidade, mocidade Por ti ele morreu na cruz Deus abençoe a mocidade Deus abençoe a mocidade No esplendor da sua luz Mocidade, mocidade Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Já muitas vezes eu pensei Qual será o meu cantar? Eu vou ao saudar ao meu rei, ao meu rei, ao meu rei Qual será o meu cantar? Cantar, o meu cantar Já muitas vezes eu pensei Qual será o meu nome ali? Ao saudar ao meu rei, ao meu rei Qual será o meu nome ali? Ali O meu nome ali Já muitas vezes eu pensei O sacrifício da cruz Pagando ali Por mim Deu-me o direito no céu No céu No céu O direito no céu O meu cantar O direito no céu Ali O direito no céu No céu Amém. 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 Amém.